Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre. Jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente. Aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Tebos depois do Tonho Butinada, que agora está no Santos Laguna, do México também. E olha só, pelo jeito, o Tonho Butinada é o principal jogador da equipe comandada pelo Memo Vázquez Jr. O time foi campeão da abertura, então tivemos o campeão da abertura sendo o Santos Laguna e o campeão do clausura sendo o time do Pumas. Então os dois se enfrentaram nessa final, a gente pode ver aí talvez como é que foi essa grande finalíssima do Campeonato Mexicano. Acho que eu vou acompanhar sim, mostrar pra vocês se realmente houve essa super final do campeonato. Porque daí tínhamos o Tonho Butinada de um lado e o Lucas Amorim do outro. Pelo menos a gente vai ver pra ver como é que foi o placar desse grande confronto interessante que aconteceu. Depois temos o Sassuolo do Gabriel Oliveira. O Sassuolo terminou em nono no Campeonato Italiano dessa temporada. A equipe do Sassuolo tentando recuperar o Mojo, que botou o time lá no topo algumas temporadas atrás. O Braga conta com o goleirão Miguel Marques. Uma boa local aí pro Miguel Marques jogar. O time ficou em quinto. Vai pra Liga Europa na próxima temporada. O Miguel Marques, inclusive, é o vice-capitão do time. Treinado pelo Abel Ferreira. Olha só como o Miguel aí tá com moral na equipe. Depois temos o Eunice Santos, que está jogando no Schalke 04 da Alemanha. O time do Schalke ficou em quinto. Vai pra Liga Europa também na próxima temporada. Nós temos aí no Southampton com o Rodriguinho. Com o Rodriguinho no time. O time tá numa descendente do Cabo Caim, né? Ficou em 13º no último campeonato inglês. O que mais que a gente tem aqui? Temos depois do Spartak de Moscou com o Eikovski em Leite. O time foi o campeão russo. Aí, né? Vai pra Liga Europa na próxima temporada. E depois de duas temporadas sem vencer, o time volta a conquistar o título do campeonato russo. Temos também o Sporting B com o Flávio Ambrito. Ele tá no time do Sporting B. O time acabou... Está no Campeonato Nacional Prio. E ficou em terceiro o Flávio, o principal jogador da equipe secundária treinada pelo Luiz Martins. Essa é a informação. Everson Lopes joga na equipe do Stade Reims. O Stade Reims, né? O time ficou em 13º no último campeonato francês. A equipe do Stade Reims. Depois nós temos o Stade Reims com o William Estevam, né? O Stade Reims terminou em 3º lugar no Campeonato Belga. Vai para a Liga Europa na próxima temporada. Temos ainda o goleirão João Vítor lá no Stoke City da Inglaterra. Olha que moral aí do João Vítor, né? Jogando no Stoke. O Stoke terminou em 9º no Campeonato. Terminou no Top 10. Terminou no Top 10 do Campeonato Inglês, né? O que é uma ótima posição para a equipe do Stoke no Campeonato tão disputado. Depois temos o Enzo Lima jogando no Swansea da Inglaterra. Eu acho que também é novidade aí o Enzo Lima aí no time, né? No time do Swansea. O time ficou em 15º no Campeonato Inglês. Está na elite do Campeonato para a próxima temporada. Temos também o Darcy Jr. na equipe do Tigres. O Tigres terminou como é que foi os dois turnos. Em 2º no Clausura e na abertura ficou em 3º. Então, o 1º turno no 3º, o 2º turno no 2º. O Tigres fez boas campanhas, mas não conquistou aí. A conquista do título do Campeonato Mexicano, mas chegou perto, né? Chegou bem perto aí o time do Tigres de conquistar a vitória. Depois a gente tem o Tottenham Hotspurs. Conta com Robert Santos e Gustavo Araújo. Só o Tottenham já fazendo contratações importantes aí do time. E o time do Tottenham ficou em 6º no último Campeonato. Vai para a Liga Europa na próxima temporada. O time ficou em 6º. É óbvio que o time espera mais. Agora o treinador Jürgen Klopp mudou o técnico, né? E o time do Tottenham investindo aí também com alguns jogadores interessantes. Temos o Vitesse também do Nilsson. Tunes, como é que terminou o Vitesse? O Vitesse foi bem de novo esse ano. Vice-campeão holandês. Vai para a Liga dos Campeões. Está tentando buscar realmente também lugar ao sol a equipe do Vitesse. Vai disputar a Liga dos Campeões. Vai fazer dinheiro, né? O time holandês. Depois temos o Watford com o Derley Vass. O Watford terminou em 8º no Campeonato Inglês. Foi muito bem essa campanha, hein? Didier Deschamps. Um dos poucos... Acho que o terceiro, se não me engano, treinador campeão da Copa do Mundo como jogador. E como treinador, acho que... São três, né? O Dechamps, o Beckenbauer e o Zagallo. São os três únicos que foram campeões do mundo como jogadores e como treinadores também. E o Derley Vass aí, agora ajudando o time do Watford, vai terminar muito bem na tabela. Depois nós temos o Leite Denver, está no Werder Bremen. Muitas mudanças de clube, né? Eu lembro que o Leite Denver estava no time do... Do... Lá do Japão, né? Que nessa temporada um monte de gente mudou, já foi para o futebol europeu. O que é muito bom, porque dá uma sequência boa para vocês evoluírem aí até o potencial que todos nós estamos capazes de alcançar. O time está na segunda divisão alemã, ficou em sétimo lugar. Não conseguiu voltar desde que caiu, mas o Leite Denver está lá jogando na Alemanha. Depois temos o Arthur Nitz, que joga no West Bromboch Albion. O West Bromboch terminou em décimo segundo no campeonato... É... No campeonato inglês. Por fim, Guilherme Pereira no Cholos Tijuana. O time mexicano ficou no abertura em sexto e no clausura em sétimo. E ele é o capitão do time comandado pelo Diego Coca. É isso aí. Vamos agora, depois que a gente viu a análise dos clubes, vamos acompanhar a análise das listas, né? Vou só arrumar isso aqui. Isso aqui não está certo. Eu vou arrumar essa lista aqui da tabela e daqui a pouco a gente volta. Calma aí. Pronto, gente. Agora sim. Agora ficou bonitinho. Vamos então ver o jogador mais caro. Olha só, já temos jogadores aí que, né? Valendo boa grana. O jogador mais caro atualmente na nossa série é o Eduardo Lima, com 164 milhões de reais avaliado. Aí, né? Olha só quanta gente. Já tem bastante gente com acima de 100 milhões de reais aí, né? Lembrando que se você quiser ver alguma informação do seu jogador, é só você pausar o vídeo. E aí, você pode acompanhar com tranquilidade na tela, né? Ficar sabendo tudo o que você quer saber do seu jogador e tudo mais. Tá aí, né? Pessoal, já muita gente já com bons valores, né? Ou seja, tem que ver que já são jogadores valorizados dentro do jogo, dentro do mundo aqui do Futebol Manager. E ainda tem um pessoal que ainda está buscando lugar só o que é normal, né? O que é normal atualmente quando ele voa lá do Nacional, o que mais deve mudar de time, deve ser super valorizado na próxima temporada já, ou ainda mesmo nessa temporada. Quem tem o maior salário? O maior salário atualmente é o Luiz Júnior, com 1.900.000, quase 2.000.000 de reais. Já rompendo a barreira do 1.000.000, temos toda essa galera aqui recebendo mais de 1.000.000 de reais por mês. O que já é um bom salário, né? Aí, jogadores, temos dois da Inter, dois do Liverpool, o Salvepto e o Borussia Dortmund. Jogadores com mais de 1.000.000 de reais aí de salário espetacular, né? Espetacular, realmente. Já são muita gente já com salários bem altos, né? Lembrando que provavelmente a ideia é que vocês devem chegar até 5 ou 6 milhões de reais por mês. Aí os melhores jogadores aí do jogo, os maiores salários que a gente deve ter durante essa série toda. Se eu não estou enganado, é isso que deve acontecer. Já tem gente já com 1 quinto aí, né? Já com 20% desse objetivo alcançado. Capacidade. Vamos ver a soma de atributos aqui, né? O over dos jogadores. O melhor jogador agora que nós temos é justamente o Gabriel Ribeiro lá do Brighton com 154. Ele passa o Luiz Júnior, que era o jogador com o maior over até então da série, né? Na temporada passada. E acima de 150, já temos três jogadores, né? Dan Ferreira, Luiz Júnior e Gabriel Ribeiro. Lembrando que 150 é aquele nível que quando você alcança, você é considerado um jogador de muita qualidade dentro do mundo do futebol. Já jogador que já tem condição de jogar na seleção e tudo mais. E aqui, né? Lembrando que todo mundo começou com 120 menos o Iago... O Iago não. Eu ia falar Iago Pikachu menos. O Arce Pikachu começou com 80, se eu não estou enganado. E aí todo mundo tem o potencial de 200, né? Todo mundo pode chegar no máximo que o jogo fornece, que é 200. Isso aí é a soma dos atributos que vocês têm aí atualmente dentro do jogo. Vocês vão evoluindo dependendo do clube, da qualidade de trabalho, de treino do clube, do treino que é dado para vocês. Da estrutura e também dos treinadores que passam, né? Tem um monte de coisas que influenciam a sua qualidade enquanto jogador. Reputação. Não vai ver a reputação. Temos a reputação aqui. A melhor reputação é a do Dan Ferreira, né? A reputação, como você está com moral dentro do mundo do futebol. Eu não lembro até quanto que vai. Eu acho que vai até 10 mil ou até 50 mil. Eu acho que até 10 mil. Já tem muita gente com bastante reputação dentro do jogo. O que me deixa já bem animado porque reputação significa que vocês estão sendo conhecidos, né? Vocês estão com bons atributos no FIFA. Por exemplo, no FIFA Imaginário que surge aqui nessa nossa série. Se fosse o FIFA 21, já teria jogadores aí com over acima de 85, por exemplo. Só para vocês terem uma noção, né? Jogadores com que a camisa vende muito bem também, né? Tem camisas muito vendidas e tudo mais. Quem mais jogou jogos até agora como profissional? Nós temos o Kaique Diogo com 161 jogos jogados na carreira. Seguido do Everton Rafael com 159. E aí muita gente já com mais de 100 jogos jogados na carreira como jogador. Jogos oficiais esses. Não contam jogos amistosos, jogos festivos. Ou jogos, por exemplo, da equipe reserva, né? Jogos que muitas vezes são amistosos, né? Que você joga com um time reserva ou com um time juniores. Esses jogos não entram aqui nessa nossa série. Tá? Então, passando para vocês aí todas as informações. De todos os jogadores. Tudo bonitinho aí para vocês. Depois nós temos os gols, né? Quem é o maior artilheiro atualmente no nosso confronto? É o Vitor Cocado com praticamente um gol a cada dois jogos, quase, né? Vitor Cocado está no bolso da Monchegladbach. Tem 31 gols. O destaque que são apenas 64 jogos oficiais. O que, como eu falei, dá quase que um gol a cada dois jogos, né? Quase que meio gol por partida, né? A média dele. Seguido pelo Tommy Black com 28 gols. E aí, né? Vocês estão vendo aí toda a artilharia até agora. Toda a sequência de gols. Aí dos nossos jogadores dentro da série do confronto dos inscritos. Tá? Muito boa essa série, pessoal. Essa série, ela começou... Eu vou ser bem servo para vocês. Quando ela começou, eu achei que ela fosse ser mais morna do que a anterior. Porque a anterior foi sensacional. A temporada passada, se você não viu, tem ela inteira. Procura aí. Acho que é segunda temporada do confronto dos inscritos. Vai lá nas playlists do canal. Você vai encontrar. Tem lá bonitinho todos os vídeos, pessoal. Ver só os gerais. Não precisa nem ver os dedos em detalhes se você não quiser perder muito tempo. Ver só os vídeos gerais. Ficou muito boa, pessoal. A série foi espetacular. E eu achei que essa aqui não fosse superar a outra. Mas essa aqui tem potencial também, viu? Eu estava meio descrente no começo, né? Eu achei que esse jogo, que o FM18 fosse segurar mais os jogadores do que o FM17. Mas não está sendo isso que está acontecendo, não. Temos aqui agora jogadores de seleção. Jogadores que estão fixos na seleção. Aqui, seleção sub-20. Temos bastante jogadores brasileiros. Olha só quantos brasileiros. Aqui nós temos seis jogadores da seleção sub-20 do Brasil. Sete, né? Tem mais um aqui. Oito. E tem um monte de gente na seleção sub-20 do Brasil. Nove. E na seleção portuguesa também temos um monte de jogadores. Seleção sub-21 também temos aí um monte de gente, né? Aqui são equipes europeias. Mas já vê que também está bem espalhado. Seleção sub-23, a seleção que vai disputar as Olimpíadas. E aqui vocês não vêem muitos nigerianos. Tem também o Matheus Nantes pelo Canadá. Otávio Luiz, primeiro o Egito. O Lachdem vai jogar pelo Japão. Pela Itália, o Vitor Zidoy. Pela França, o Luan Rodrigues. O que mais a gente tem? O Caimelo também vai jogar pela França. O Vitor Focado pelo Japão. O Egito também vai ter o Pedro Henrique. Vai ser bem legal as Olimpíadas, pessoal. O Leonardo Rodrigues. O Wendor Oliveira vai jogar pela Argentina. Que está bem interessante. E aqui começa jogadores de seleção principal, né? Jogadores que estão na seleção de topo. Temos aí alguns bolivianos. Temos também na Nigéria. Temos José Azaruda, né? Acho que não é o único jogador que tem agora nigeriano na seleção principal. Apesar de ter um monte de gente. E aqui, olha só que legal. Tem o Fernando Carioca, da seleção principal do Brasil. Esse é o grande destaque. Que eu acho que merece aqui passar. Vamos ver como é que estão as atuações na seleção de base, né? O jogador que mais jogou jogos pela seleção de base é o Camilo Júnior. Jogou 29 jogos pela seleção de base de Portugal. Ele lidera, por enquanto, essa lista. Que logo, logo, ela vai sumir. Daqui a duas temporadas, essa parte aqui da tabela vai sumir. Porque não vai mais interessar jogos pelas seleções de base. Aí não interessa porque tem muita gente que ainda joga. Mas logo, logo, depois isso aqui vai sair. Isso aqui vai mudar tudo pra vocês. E quem é o artilheiro da base? O artilheiro das seleções de base é o Luiz Júnior, né? Fez 21 gols em 17 jogos. Ele já nem joga mais pela equipe de juniores, pela equipe de base do Portugal. Ele já jogou da equipe principal. E fez 21 gols em 17 jogos na última temporada. Do total na sua carreira como jogador jogando pela base. E hoje joga na seleção principal de Portugal. Eu paro aqui, hoje já não tem mais gente fazendo gol. Temos jogos pela seleção. Não tem gols. Cadê os gols pela seleção? Espera aí. Estatísticas, não é? Estatísticas. Internacional não. Cadê gols? Gols da equipe. Gols da Liga desde sempre. Isso aqui a gente já tem. Os gols internacionais. Não sei onde estão aqui. Ah, acho que deve estar mais pra cá aqui. Pronto. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Quem mais jogou jogos pela seleção até o momento foi Bernardo Lima. Jogou 30 jogos pela seleção principal. Seguido pelo Nilson Antunes lá pela Armênia. São aqui os jogos, considerados jogos pela seleção principal do seu país, né? Não jogos pela base. Aí sim, jogo já, né? Vestindo a camisa da seleção. Só quanta gente já vestiu em pelo menos uma partida a camisa da seleção. Depois tem essa galera aqui que ainda não vestiu. E quem é até agora o artilheiro de seleções? Vamos ver quem é o artilheiro da seleção no momento. É o nosso querido Vitor Cocado com 12 gols em 26 jogos jogados pela seleção. Também quase que um gol a cada dois jogos. Impressionante a média aí que o Vitor Cocado já vai aplicando logo no começo, né? Dessa série. Interessante. Então com isso a gente passa aí pra vocês, pessoal, todas as informações gerais da tabela. Agora a gente vai para as principais competições. Eu vou abrir com ver se essa final do Campeonato Mexicano rolou. E aí depois eu vou mostrar a Euro, é claro, né? Outras competições que vocês tiverem participado. Aí a gente vai mostrar as principais competições continentais. E aí depois a gente vai para os prêmios individuais. Vamos lá então. Pessoal, o Campeonato Mexicano era só que interessante, né? Que eu falei pra vocês que eu ia ver. Tem umas quartas de final. Isso eu não sabia. Tem umas quartas de final. Aí as principais aqui, pessoal. O Pumas, o Tigres, o Cholo, o Tio Juan, o Santos, o Laguna disputaram. Só o Tigres seguiu, né? Aí no jogo. Depois nós jogamos a semifinal do torneio. E depois nós jogamos a grande... Ó, o Tigres passou para a grande final. Pegou o Querétalo e ganhou. Aí de 2x1 na grande final. O time do Tigres. Vamos ver se a gente encontra aqui. A atuação. Acho que não estava aqui na partida, né? Não estava aqui no time. No time do Tigres. Então está aí a informação, né? Só para mostrar para vocês. O Tigres, o Darcy Jr., né? Jogar de lateral direito. Ele estava nessa final? Não. Ele não estava na final. Não estava na equipe nesse último jogo. Mas então está aí o Tigres. Foi o campeão mexicano. Só para a gente ter uma informação aí basiquinha para vocês. Vamos agora para as principais competições. Pessoal, aqui está a Euro. Ainda não estou fazendo nada de coisa... De expectativa. De negócio ainda, né? Porque ainda não estão muito fixos na equipe. Tá aí a Euro foi disputada. Não sei aonde. Não lembro onde é que foi. Onde é que vai ser a Euro 2020? A gente não tem uma ideia de onde vai ser. Mas está aí, né? A primeira fase. A oitava de final. Nós temos jogador... Bom, daqui a pouco a gente vai ver. Mas quando vocês estiverem mais para frente, a gente observa com mais calma. Mas está aí, né? As seleções avançando. Quarta de final também. Com Alemanha, Itália, França e Inglaterra, né? Ou seja, só entre os grandes mesmo. A Itália e a França fizeram a final. E a final foi vencida pela Itália nos pênaltis. Ganhando depois de um empate em 1x1. A Itália foi campeã. Acho que não tem nenhum... Eu lembro que tem o Zidoi. Mas ele não faz parte ainda do time. Na seleção da França, tem dois jogadores que são das seleções de base. Mas só para vocês terem uma noção aí. A Itália foi a campeã do campeonato europeu. Tem um jogador jovem aqui. Tem um melhor jogador jovem. Quem ganhou foi o Rashford. Então, a gente não entrou ainda com ninguém dentro dessa seleção. Mas está aí só para a título informativo. A Itália foi a campeã europeia depois de muito tosse. Quanto foi de uma vez que a Itália ganhou? A Itália ganhou em 68. Voltou a ganhar só agora, em 2020. Então, parabéns para a Itália campeã europeia de 2020. Só para a título informativo para vocês. Porque ainda não é algo que a gente merece fazer aquele suspense todo. Conforme não esqueço. Porque ainda está muito verde. Por exemplo, as Olimpíadas já vou fazer esse suspense maior. Porque ainda já tem muito mais gente participando. Pessoal, também tivemos a taça das nações africanas. Estava correndo no meio da temporada passada. Também não tinha muita gente. Já tivemos Nigéria e Egito no mesmo grupo. Com a Nigéria passando invicto. O Egito ficando em segundo lugar. Eu não lembro se tem mais alguma seleção. Algum inscrito de outra seleção aqui. Aí rolou as oitavas de final. Nas oitavas de final nós tivemos o que? O Egito sendo eliminado, né? Por ser legal. Vamos ver se tem algum inscrito nosso jogando aqui no Egito. Ó, o Bernardo Lima jogou. Estava aqui na seleção. Quem mais estava aqui na seleção? E junto dele ainda teve o Pedro Henrique também. O Pedro Henrique também estava aqui jogando. Mas não conseguiu evitar derrotar para a Senegal por 2x0. Vamos descobrir onde foi esse campeonato? Foi explotado em Camarões. Tá. E o Egito caiu. Vamos ver como é que foi a Nigéria. A Nigéria passou 4x0 em cima da Burkina Faso. Vamos ver. Ó, temos o Christian Kola jogando aqui lá atrás. Jogando de lateral praticamente. Aí o Christian Kola. Ó, quem mais a gente teve aqui? Ó, tem até o de Paula na zaga. Mas no banco de reservas. E o José Azaruda. Então já temos 3 inscritos jogando aí pela seleção da Nigéria. Tem também a seleção do Cabo Verde, né? Eu lembro que também tem o Ioan. Mas eu não consigo ver esse jogo por algum motivo. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu não destaquei a seleção do Cabo Verde para ver. Vamos seguir. Quarta de final. Nigéria ganhou de Benin por 3x0. Vamos ver se alguém, Bonaventura, fez todos os gols. Jogou o José Azaruda. Quem mais jogou? Só o José Azaruda. O Christian Kola entrou. O Theo de Paula ficou no banco. E o time venceu o Benin por 3x0. E Cabo Verde já foi eliminado, né? Então segue. Então continua seguindo a Nigéria. Vamos ver na semifinal. Na semifinal, a Nigéria perdeu para a Nigéria. Nos penalidades máximas. O José Azaruda começou jogando. O Christian Kola estava no banco. E quem mais? O Theo de Paula também ficou no banco de reservas. Ainda teve um pênalti perdido. O time já podia ter ido longe. E que infelizmente acabou não passando. A Argélia seguiu para a grande final. Teve disputa em terceiro lugar. Teve disputa em terceiro lugar. A Nigéria ganhou da África do Sul por 2x0. Nessa disputa em terceiro lugar. Como é que foi? Aqui vamos ver se jogou algum. Ó, tivemos. Olha, teve também o João Vítor. Também estava. Era o terceiro goleiro. Projeito do time. Jogou nesse jogo. Mas foi substituído. Christian Kola também jogou a partida. O José Azaruda também esteve. O Theo de Paula também esteve. Então tivemos 4 já nigerianos na seleção. Que jogou a Taza das Nações Africanas. Que foi na final vencida pela Argélia. Ganhou da Costa do Marfim. Mas bem legal realmente. Vamos ver se teve algum prêmio aí. De jogador jovem. Que eu acho que já vale a pena. Não, não tem prêmio de jogador jovem. Então, mas é uma pena. Mas puxa vida, que legal, hein? Muito legal realmente mesmo. Muitas participações aí já na Taza das Nações Africanas. E a tendência é só aumentar. Porque depois nós temos uma outra. Que será no ano seguinte, 2021. E continuam, né? Tendo bons resultados aí para a atuação dos jogadores. Beleza, então. Vamos continuar seguindo aí.